Agora eu quero falar de outra coisa aqui com vocês, aproveitando esse gancho aqui, tá? É uma dúvida que surgiu lá na Mentoria Start, tá? Compartilhando com você, coisa paga, tá? Presta atenção, gente. Ah, deixa eu... Vou virar aqui. Presta atenção aqui, ó. Mais uma vez, tem a página aqui. Vou fazer tudo de novo, não. Vídeo de vendas, show de bola. Tá aqui, beleza. Botão aqui. Coisinha aqui, detalhes do produto. Mais detalhes do produto. E aqui eu tenho o meu link de WhatsApp. Meu link de WhatsApp. Link do WhatsApp. Quem tem estrutura própria, quem tem estrutura própria sabe que pode trazer essa página para a sua estrutura e trocar esse link do WhatsApp aqui. Então, a pessoa pode pôr o seu próprio link de WhatsApp aqui. O próprio... O próprio... O próprio link de WhatsApp aqui. Ou tirar esse link. Ou então tirar. Tá? Tá? Tirar. Tirar. Ou então tirar. Tá? Aí fica a dúvida. Eu tiro o link... Eu tiro o link de WhatsApp ou eu boto o meu link de WhatsApp aqui? Sempre surge essa dúvida lá. Paulo, o que que eu faço? Eu boto o meu link de WhatsApp? Ou tiro o link de WhatsApp? Ou deixo do produtor? Aí, galera. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Aí. Tem gente falando. Coloca o meu link. Coloca o meu link. Por que coloca o seu link, Gustavo? Por que coloca o seu link? Porque é mais seguro a questão do produtor mandar. Gente, eu acabei de falar para vocês. Acabei de falar para vocês. Vocês não têm que acreditar que o produtor é sacana, não. A maioria de lá vai fazer o certinho, tá? A maioria. A maioria de lá vai fazer a coisa certa. Não é para grilar com isso. Achar. Ah, não. Vou tirar porque o produtor... Vai que ele é safado. Claro, o produtor, às vezes, ele nem sabe dessa regra de afiliação. Ele nem sabe. A gente que é afiliado tem que saber. Às vezes, o produtor nem sabe, tá? Presta atenção. Isso aqui, a resposta para isso aqui é aquela boa e velha resposta. Depende. Por quê? Porque uma pessoa vai da página de vendas, ela vai conversar com você no WhatsApp. Aí eu te pergunto. Você sabe vender? Você tem habilidade de venda? Galera, vender não é só responder, não, tá? O meu time de vendas, da minha empresa, passa por treinamento de vendas para aprender a vender. Tem metodologia de vendas. Tem meta para bater. Tem template, tem script. Tem KPI. Tem fluxograma. Puxograma. Não é vender, gente? Não é só... Ah, oi, tudo bom? Não é isso, não. Aí eu te pergunto. Você sabe vender? Se você sabe, ok. Traz para você, para o seu WhatsApp. Você vai arrebentar de vender. Mas talvez o time do produtor que está lá, sabe vender melhor que você. Aí você está trazendo um atendimento para você que você está matando as suas vendas. Olha que loucura. Olha que loucura. Você está viajando. Então, às vezes, você está achando que você está fazendo um bom negócio porque você... Ah, não. Livros de vendas aqui em uma estante. Livros que ensinam sobre vendas. Não é só falar oi e falar o preço e mandar o link. Ou se fosse. Ou se fosse. Então, você tem que levar isso em consideração. Beleza? E olha só. Caso você não saiba, esse vídeo aqui que você acabou de assistir, ele é apenas um corte. Ele é apenas um pedaço de uma aula completa com mais de uma hora de duração que acontece todas as semanas aqui no nosso canal, onde eu tenho espaço para ensinar algo de novo que está acontecendo agora no mercado. Ou então, tirar também as suas dúvidas ao vivo. Se você quer participar dessas aulas, basta você se cadastrar na nossa plataforma gratuita Despertar Digital. Então, nessa plataforma gratuita, você já vai chegar lá, já vai encontrar um curso completo que está lá, prontinho para você fazer. Você já vai encontrar também materiais didáticos. Você já vai encontrar também uma comunidade de network para você chegar ali e fazer network com as pessoas que estão na mesma pegada que você. E tudo isso, gratuitamente, é uma plataforma totalmente autônoma que a gente desenvolveu. E você também vai receber o link lá para você participar das aulas que acontecem ao vivo aqui no nosso canal. Então, para você pegar esse link, a gente bota lá no dia da aula, informa o dia, informa o horário, no horário mais acessível para todo mundo poder participar. E você pega esse link lá dentro. Tá ok? Então, se você chegou até aqui, se você está assistindo esse pedaço do vídeo, realmente é porque você tem interesse em aprender mais sobre marketing digital, sobre Google Ads. Então, fica aqui o meu convite para você. O link eu vou deixar aqui na descrição. Basta você clicar aí para abrir o resto da descrição. Vai estar escrito aí, escrito aí, plataforma Despertar Digital. Então, te espero lá dentro. Bora para cima. Tchau. 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 Tchau.